Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E com ele conseguimos aí o número de uma conta bancária Com essa conta chegamos a outros dois nomes Carlos e Hernan Guerreiro Segundo a Boma, esses são os principais capangas do Reed aqui em Coane Nós já temos a localização do Carlos, ok? Vamos segui-lo até encontrar o Hernan também, ok? Vamos lá! Ok, chegamos ao local Temos os X na área É, eu sei Jajaja 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 Alvo marcado, mas tem um civil garto dele Beleza Essa área externa aqui são três apenas Então tá tudo ok Eu tô vendo o Carlos Aquele cara? Você não pode tá falando sério Minha filha de 12 anos consegue dar uma surra nele Qual é o plano? Acabamos com ele agora ou vemos se ele nos leva até o irmão dele Beleza Vamos seguir o Carlos aqui Detalhe Segui sem ser detectado Ou detectado Já era a missão E o que é mais engraçado é que sempre acontece alguma coisa Enquanto a gente tá seguindo alguém nesse game É incrível Acho que no algoritmo do game Aqui na programação tem alguma coisa que diz Pera aí, ele tá seguindo aqui Vamos colocar uma pegadinha no meio Olha aí, olha aí Cara, eu disse Eu disse Tão certo assim Meu ponto foi provado ao vivo aqui Tempo real Nota dela Entrando Não 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 Beleza, então. Vamos lá. Vou fazer o reconhecimento da área aqui. Olha o Carlos ali. E ali está o Hernan. Beleza, vamos lá pegar o safado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Certo, nós ainda estamos bem. Vamos lá. 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 Aqui está o alvo número 5. 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 Acho que isso se classifica como uma emergência, não acha? Ah, esse código é especial. Eu insiro em um notebook que tem na pista de pouso. Reed recebe o sinal e vem para o aeroporto. É isso. Me dá o código e me fala onde posso encontrar esse aeroporto. E aí? Ah! E aí? Ok! Ok! Ok. Ok. Se não me engano tem uma medalha aqui Tem sim aqui Agora sim Então é isso pessoal Seguimos o Carlos Localizamos o Hernan Interrogamos ele Conseguimos um código de emergência Que vai chamar o Reed Até uma pista improvisada aqui perto A gente só precisa ir até lá Inserir o código Para que o canalha apareça E enfim Poderemos acabar com a raça dele De uma vez por todas Mas isso claro Fica para o próximo episódio Valeu, falou E até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4 2, 2, 3, 4 7, 3, 4, 20 5, 21 4, 21 8, 20 12 12 14 15 16 19 20 18